Vício Já fiz canções com o seu nome Você nem ligou Amor, atenda, não é trote Volte por favor Eu não aguento um minuto Longe de você Eu não te esqueço, meu amor Não há, não há amor Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não? Com o meu coração Não há, não há amor Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não? Com o meu coração Há mais de uma hora Eu não me desalo Não bate amor Telefone na cara Já te mandei mil cartas de amor E você nunca deu valor Não leu as gols As minhas palavras Já fiz canções com o seu nome Você nem ligou Amor, atenda, não é trote Volte por favor Eu não aguento um minuto Longe de você Eu não te esqueço, meu amor Não há, não há amor Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não? Com o meu coração Não há, não há, não há amor Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não? Com o meu coração Não há, não há, não há, não há amor Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não? Com o meu coração Não há, não há, não há, não há amor Por que não há? Esse teu papo é caô Eu juro que não há Você tá tirando ou não? Só mais um minuto E eu tô dizendo não Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tocando só as melhores